Eu sou o Vlad Oliver Bom, além de ter uma dificuldade adicional aqui Que causada pelo fato de que eu não entendo muito do software E a operação aqui é muito esquisita Eu ainda tenho o agravante de... Deixa eu ver... Toda vez que eu preciso sair daqui eu tenho problemas, né? Eu ainda tenho o agravante de que eu não entendi direito Veja, se você vem aqui O nosso amigo faz esse monte de... Esse monte de plant holder aqui E depois ele apaga metade porque não dá certo Enfim, né? Então é muito complicado você ir tentando corrigir os erros alheios Isso aqui é um training de outro training Ou seja, no training a gente tem uma licença poética para fazer besteira Quando a gente faz Mas a gente faz besteira e o professor está fazendo certo Quando você está num tutorial e o professor está fazendo errado Aí você tem dois problemas, né? Porque você tem uma dificuldade adicional de aprender o que você está tentando Então vamos lá Eu vou entrar no Blockout 9 Que é o que o nosso amigo vai falar Na verdade, para colocar as luzes, etc, etc Veja, nada disso Ele vai... O que eu estou querendo ir é o seguinte Eu estou querendo ir mais para frente Ok? Para tentar entender o seguinte Em algum momento Acho que lá para o vídeo 10 Cáspita Lá para o vídeo 10 É muito temerário isso aqui, cara Mostra essa tralha, meu 10 Vejam só Eu acho que neste Ele está mostrando que a composição é diferente, etc, etc, etc Que ele precisa, inclusive, mexer nos objetos Mas aqui ele já está começando a mexer O que eu queria ver é o seguinte É Vejam só Ele faz menos objetos aqui, etc, etc Vai mexer nisso aqui O que me interessa saber é o seguinte O que me interessa muito saber é Vejam, ele vem na Desk, mexe Tudo bem, né? Mas o que eu queria saber é o seguinte É quantos objetos ele tira daqui, ok? Não sei se vou saber explicar o que eu estou querendo dizer É o seguinte Vamos lá, vai Vamos sair daqui E eu estou chutando o seguinte Estou chutando que ao mexer nesses objetos aqui Eu nem estou vendo mais Ao mexer nesses objetos aqui Vejam só Este, este Vejam que eu mostrei para vocês dois E ele colocou mais um Então eu peguei Fiz um terceiro aqui, né? Este objeto Este Lá no canto Deixa eu ver A dificuldade de mostrar isso aqui É uma Trolha, né? Aqui É Eu estou até com medo Que eu acho que quando Por que você selecionou você aqui, meu? Seleciona essa tralha aqui Vocês Inferno Aqui Acho que todos estão selecionados O que eu estou querendo saber é o seguinte Vejam só Eu vier aqui Aqui E puxar esta tralha para frente um pouco Deixa eu ver Deixa eu clicar Clicar com este aqui Este botão aqui Pronto Vamos empurrar isso aqui um pouco mais para frente ainda Porque aí eu posso simplesmente deletar este E este Acabou, né, Carla? Acabou porque Eu vou direto no zero, Carla Câmera actor Aqui Já passou da conta Mas vamos mexer um pouquinho Da câmera Para a gente ver Que Cáspita Começa a dar errado, né? Vai para frente Vejam só É Agora eu estou vendo muita parede E não estou vendo mais nada do outro lado, né? É Realmente Quem disse que isso aqui era fácil Não sabe de nada, inocente Ha, ha, ha Aqui Out Vamos mexer aqui A câmera estava boa E naquela posição E tudo mais Agora eu estou estragando A posição inteira, né? Porque eu não consigo Ah, para o inferno vai Aqui Um pedacinho O que eu tenho que ver? Um pedacinho disso aqui Um pedacinho disso aqui Estou vendo pouco disso E muito daquele outro Se eu colocar aqui Veja Ninguém disse que isso aqui era fácil Viu? Só para vocês saberem Isso aqui é um Tua trolha, né? Olha Eu acho que Quando eu vi isso aqui Com Quando eu vi isso aqui assim Eu acho que eu vi Uma situação mais melhor de boa, né? Isso aqui está muito ruim Bom Acho que Cara, eu não vou insistir Em continuar A tentar Atrapalhar Eu estou vendo um pedaço disso Estou vendo um pedaço disso O nosso amigo O nosso amigo Ele fez Inclusive Pegou esse objeto aqui Moveu ele Rodou ele Dez graus Aqui Dez graus Para deixar ele mais em perspectiva Caspita Ou você trabalha Ou você trabalha O teu visual Ou você trabalha A lógica do teu objeto Cara Isso aqui não dá para ser assim Vou te contar, viu? Vou te contar Para ele é normal, né? Tudo bem Só para Ninguém vai Depois a gente muda de nome Ninguém sabe Que fomos nós que fizemos Ctrl C Ctrl V Vamos puxar isso aqui para cá Vamos dar um Rotate Não consigo ver o Rotate que eu quero dar Rotate Ctrl V Ele não seleciona o que eu quero, meu Vai para o inferno Bom Aqui 90 É Aqui Vou colocar no finalzinho aqui Encaixadinho Aqui Eu não faria dessa maneira Mas em todo caso Zero Eu sempre ponho o zero, cara Câmera Hector aqui Eu acho que Coloco mais para cá Deve estar no limite Dessa banda aqui Bom É Acho que ele vai fazer Uma pequenininha aqui E tal Não sei o que Não sei o que lá É isso Eu já estou em 7,49 De novo Ok E Mas eu estou indo Devagarinho Estou conseguindo fazer O que O que me parece O menos ruim Aqui Eu estou longe Na verdade De fazer Do jeito certo Isso aqui Cara Isso aqui Se eu tiver uma aqui E tiver uma menor Para lá Deixa eu ver Ctrl C Ctrl V Deixa eu ver se Acho que isso aqui Ficaria bem melhor Não precisaria Ficar mexendo Toneladas De versões Diferentes Disso Nossa Cáspita Enfim Por enquanto É isso aí Nos vemos no próximo vídeo